Primeiramente, boa pra nós, já deixa o like, se inscreve no canal. Começando o vídeo de uma forma diferente hoje aqui, né, mano? Contratei esse mecânico aqui. Mano, bagaceiro aqui que tá fazendo aqui, rapaziada. Isso aqui parece uma criança aqui, ó, empatando os outros. Serve pra nada. Olha o tanto de parafuso que já foi. Aqui tá a máquina de fazer dinheiro. Olha o tanto de peça aqui jogada. Mano, tamo instalando aqui o pré-corte. Que nem tem mais aqui, nem sei o que é isso aqui. Vou até arrancar esse negócio aqui branco. E é isso, meus parceiros, acompanha. Pra lavar a mão aí. Tá pronto? Pra lavar a mão aqui se apanhar com essa mão. Vamos colocar o tanque agora. Preparativos pro Natal, hein, mano? Vamos sacar esses capes, essa traseira também. E é isso, acompanha aí. Que o vídeo de hoje é meio diferente, hein? Vambora. E é isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, meus parceiros. Preparativo de Natal. Hoje é sabadão. Falta só um dia pro Natal. Já vamos depinar a bichona. Ela já tava depinada, mano. De uns dias. Quem tá no Insta, tá ligado? Só que eu tinha que levar ela ali pra fazer uns... Aí, mano, vou ter com traseira normal pra não ficar sem moto no Natal, né? Que vai que... Mas os caras já sabem, né? E é isso, meus parceiros. Acompanha. E ó, a bichona lá, ó. É isso. Vambora. Acompanha aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Meus parceiros, é o seguinte. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha a ponteirona dela que eu tenho aqui. Olha isso aqui. Nossa senhora. Vamos agora preparar ela. Essa peste traseira, esse retrovisor que tava com o retro. A placa tava com a placa. Ó, o pre-cortezinho aqui dele. Aqui que faz a bagaceira. Eu vou ver como é que funciona. E olha aqui pra vocês verem. Antes de postar no YouTube, mano, eu posto lá no Insta, ó. Quer ver? Ó, sem ponteirona aqui. O que é importante vocês irem lá, minha tropa? Vai lá, ó. Acompanha o Paulo lá. O Paulo tá todo dia aqui nos stories, mano. Todo dia, ó. Todo dia, dia inteiro do Paulo, ó. Entendeu? E é isso, meus parceiros. Ó, como funciona o pre-corte aqui. Dá uma atenção pra vocês verem, mano. Ó. Dá uma atençãozinha. Tá vendo aqui, ó. Aqui é os RPM da moto. É porque o pai não tá desligado ali, senão... Um exemplo aqui, ó. Como tá tudo desligado. Então, ela vai cortar em 6.500 RPM. Que eu vou deixar o VG pra vocês verem. Com 6.000, como é que fica. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pronto, vocês viram? Agora um exemplo Eu gostei mais desse e do que corta Em 8 mil Eu vou ligar esses dois de cima Que dá 500 mais mil, 1500 com 6,5 Dá 8 né Aí fica desse jeito que eu vou deixar aí nos stories Aí na telinha de vocês Vocês viu? Então eu prefiro esse de 6 aí Que o corte é mais lento né E mano, a bagunceira foi grande aqui em casa O bagunceiro pegou fogo Joguei água ali, postei tudo lá nos stories Olha como é que ficou aqui Mas é isso, vamos sacar esse escape agora Retrovisor, dar um banho nela E acompanha os parceiros Essa data é a mais desesperada Feliz demais Acompanha, acompanha E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri